Do outro lado da linha encontram sempre uma voz pronta a prestar auxílio. A linha de apoio, constituída por uma equipa multidisciplinar da Câmara Municipal de Ponte da Barca, é mais uma das medidas inseridas no plano de contingência e tem como objetivo ajudar as pessoas que estão sozinhas ou isoladas. A nossa linha tem estado em permanência, dá também apoio de combate à solidão, porque de facto estar isolado cria-se sempre uma pressão muito grande e depois todas as regras com a alimentação, todas as regras com o vestuário criam ali uma pressão muito grande e uma preocupação, sobretudo, se existirem mais pessoas nas habitações. E, portanto, esta linha tem-se revelado extremamente importante. Trabalhámos em colaboração com as farmácias, com o centro de saúde e prestámos aqui um apoio também na aquisição de bens, no transporte, portanto, efetuámos as compras pelas pessoas que não podem sair. Tem estado sempre ativa uma linha de apoio para aquelas situações em que as pessoas necessitem de apoio para aquisição de bens alimentares, farmácias ou, às vezes, algum serviço que o confinamento não permita a sua realização, pessoas que não tenham retaguarda também familiar. Nos últimos tempos, a Câmara de Ponte da Barca implementou um conjunto de medidas no âmbito da Covid-19. Foram testados todos os funcionários da autarquia, bem como a comunidade escolar e os elementos das mesas de voto. De facto, desde março que nós implementámos um conjunto de medidas, algumas foram aliviando ao longo do período, mas muito cedo eu senti necessidade de intensificar estas medidas. Não há nenhuma medida que seja eficaz se não houver a colaboração por parte da população. Nós, no caso de Ponte da Barca, temos tido sorte, as pessoas têm aderido, têm compreendido, mas a verdade é que em todo o lado se atingiu valores extremamente elevados porque todos nós estávamos cansados, mas não podemos estar cansados. Nós temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance de modo a preservar aquilo que é mais sagrado, que é a vida humana. O presidente da Câmara Municipal reforçou ainda o apelo ao cumprimento de todas as medidas. Ponte da Barca registra neste momento 273 casos ativos de Covid-19. O presidente da Câmara Municipal reforçou ainda o apelo ao cumprimento de todas as medidas.